Quando eu, no primeiro dia de filmagem, fui encontrar vocês e entrei no André Luiz, numa daquelas alas, formada por dois pavilhões imensos, né? Aquele som, aqueles gritos, aqueles gemidos me tomaram. É como se aquilo justificasse o fato de eu ter me envolvido com o personagem. O trabalho dele era tão fantástico. A caridade é uma coisa que me mexe muito.